Música Cinco anos sem expor no Rio, Estélia Teixeira apresenta aqui na Galeria 343, Suas Paisagens. Estélia, você é um pintor, digamos, não sei se eu posso dizer isso, um pintor acadêmico, depois você bate se você quiser. Você acha que o mercado para a arte, digamos, mais acadêmica, ele está mais restrito? Eu acho que não, não está restrito, acho que para nenhuma arte. Apesar de que eu acho que a maioria das galerias, principalmente aqui nesse shopping, elas expõem mais arte chamada acadêmica. Acho que essa acadêmica é até uma coisa um pouco pejorativa. Apesar de que eu não acho nada demais, porque ficou no sentido de uma arte um tanto ou quanto repetitiva, o que não é verdade. Você não se considera um pintor acadêmico? Não, não me considero pintor acadêmico. Sou mais ligado, assim, talvez aos pintores fovistas, faço uma pintura realista, né? Mas acadêmica, no sentido que eles querem dar hoje em arte acadêmica, eu acho que não. Porque arte acadêmica, eu acho que ficou superado desde o momento em que segue-se uma linha, né? Jacques Pollock fez abstracionismo informal há mais de 60 anos, né? E tem muita gente fazendo esse mesmo abstracionismo hoje em dia. Seria, vamos dizer, uma academia de Jacques Pollock. Pintor moderno, famoso, Bianco, nada mais fez do que seguir a linha de Portinari. Ele era aluno de Portinari, colaborador, ampliava seus painéis e continuou fazendo aquela mesma linha de pintura de Portinari. Então, nesse sentido, o Bianco estava fazendo o academicismo de Portinari. Quer dizer, é uma palavra que os críticos passaram a usar no sentido, vamos dizer, de denegrir uma arte que seria uma arte figurativa, uma arte realista ou qualquer coisa assim. Você acha que os pintores, atualmente, eles estão voltando? Porque, ouve assim, aqui eu acho que no Brasil tem-se uma sede de arte contemporânea, né? De vanguarda e tal. Você acha que os pintores, eles estão retomando as paisagens, as figuras como tema principal? Eu acho que sim. Eu acho que arte abstrata, chamada abstrata, arte informal, ela esgota rapidamente o assunto. Eu comecei fazendo arte abstrata. Meu pai era um pintor considerado da linha clássica, chamado acadêmico, né? E eu tive muita influência dele. Então, comecei como pintura abstrata. Depois eu mudei, passei a fazer a pintura mais realista. Isso porque acontecia na época o seguinte, quando o aluno do meu pai se destacava, eles achavam sempre que o trabalho tinha colaboração do meu pai, que não era verdade. Então eu comecei fazendo uma pintura abstrata, para ser uma coisa completamente diferente da do meu pai. As pessoas achavam estranho, porque o filho de um pintor famoso, de uma linha tradicional, fazia pintura abstrata. Depois, anos mais tarde, eu achei que a pintura abstrata estava esgotada para mim, não tinha mais nada o que fazer. Era uma coisa repetitiva, não me acrescentava a nada. Eu voltei a fazer paisagens marinhas, a coisa mais realista. Vou falar um pouco do seu trabalho de restaurador. Não sei nem se você quer falar sobre isso. Porque eu sei que você acabou de fazer uma restauração muito importante, que é aquele acervo do Turing Club, do Automóvel Club. Como é que foi? É, aquele era a coleção que era do Clube Fluminense, né? Cassino Fluminense, aliás, que era feita pelo Imperador Pedro II. Depois virou o Automóvel Clube, né? E essa coleção foi colocada a leilão na Bolsa de Arte, e eu fui chamado a colaborar, fazer a restauração. E esse leilão aconteceu uma coisa que todos nós já esperávamos, né? Buscados, chamados acadêmicos, bateram os recordes nacionais de preço, como o Castanheto. Eu até achei estranho, teve um crítico do Jornal do Brasil, Reinaldo Herz. É, o nome dele é meio complicado, assim, com o que ele escreve. Eu não concordo nada com o que ele escreve. Ele tentou, hoje, no Jornal do Brasil, falar que Castanheto via muito longe, Castanheto é um pintor moderno, e quase colocou Castanheto como um pós-moderno, transvanguarda, coisa assim, porque, na verdade, Castanheto era um pintor realista, atual para a sua época, e para qualquer época. Castanheto é um pintor que será eterno, né? Estélia, por isso que eu quis voltar a essa questão, para você nos dizer a importância do desenho numa obra. Bom, o desenho é, vamos dizer, é o embrião da obra de arte, né? O que está acontecendo, hoje em dia, é que, nas escolas de arte, não se querem mais ensinar desenho, não querem mais ensinar técnica. Eu acho que nada pode ser feito sem técnica. Qualquer que seja a atividade, eu acho que a técnica é uma coisa muito importante. Principalmente nas artes plásticas, porque a arte plástica dá chance a tal, o que eu digo, uma série, vamos dizer assim, de, o que eu digo, de farsas, né? As pessoas entram nessas escolas de arte, hoje em dia, escolas que eu digo entre aspas, né? E seis meses depois já querem fazer obra de arte, né? Isso é uma coisa meio difícil, né? Acho que o aprendizado é uma coisa importante. Acho que o ofício, sem um ofício, a gente não pode fazer nada, né? Eu acho que por isso que lançam pintores, que seis meses depois, ninguém mais fala nele, né? É só para a gente terminar, o que você acha da arte contemporânea aqui no Brasil? Eu não sei o que se chama contemporânea, né? Isso é uma coisa que já se faz há tanto tempo, né? Fazer essa arte informal, né? Cada uma geração 80, que seria uma... Não vingou, né? Não se fala mais na geração 80. Parece que um ou dois pintores, e os críticos ainda promovem. Mas era um grupo muito grande, né? Quer dizer, não sei o que eles chamam de contemporânea, atual. Eu acho que eles têm que estudar. O Instituto de Belas Artes, passou a ter o nome agora de Instituto de Artes Visuais, vem há muitos anos em franca decadência. Principalmente depois que entrou aquele crítico Federico Moraes, né? Ele afastou todos os professores que podiam ensinar desenho, que podiam ensinar arte. E a verdade é que hoje houve uma fuga muito grande de alunos. Alguns alunos chegam até lá com talento, mas depois não conseguem aprender nada, porque não tem ninguém para ensinar. A verdade é essa. E, pouco tempo depois, alguns começam a se lançar no mercado, em exposições e promoções, sem ter uma base de aprendizado, né? Eu acho que o estudo é importante em qualquer atividade artística. Muito obrigada. Sucesso na tua exposição. Muito obrigada. Gente, a exposição do Estélio, da Galeria 343, no Shopping da Gávea. Uma boa noite. Uma boa noite.